O anticristo ainda não se manifestou à humanidade, mas o espírito dele já atua de forma silenciosa e devastadora nos nossos dias. Certa ocasião os discípulos de Jesus o perguntaram em particular, Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. O Senhor Jesus sabia que o mais perigoso e mortal de todos os ataques do diabo no final dos tempos seria o engano. Essa arma de Satanás é usada desde a criação do mundo. Enganados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. E a mesma estratégia será usada pelo anticristo, que enganará as nações com seu discurso conciliador e de paz, até revelar sua verdadeira face. O espírito do engano certamente levará mais almas ao inferno do que terremotos e guerras. Estamos vivendo uma época em que o certo se tornou errado, e o errado se tornou certo. Há uma enorme inversão de valores. A palavra anticristo já revela sua identidade, se opor a tudo o que Cristo ensinou. O que vemos é que os mandamentos estão sendo invertidos. Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. O mundo está de ponta cabeça. Crianças sendo colocadas para tocar em homem nu é chamado de arte. Hoje, zombar de Deus se tornou para muitos algo engraçado. Justo agora que eu tinha conseguido uma folga, eu ia passar o meu carnaval no Rio. Eu tinha comprado uma fantasia caríssima, doce vezes eu parcelei. Para quê? Para nada. Jesus, seu pai mandou a gente fiscalizar as igrejas, então obedece. Eu sei. E o que choca é que pessoas com esse comportamento são reconhecidas e aplaudidas. Enquanto os que falam e vivem a verdade são atacados e criticados. Tratados como seres que atrasam o avanço da sociedade. Mas é certo que o que mais interessa ao diabo é o engano que está sendo introduzido dentro da igreja. Não é de hoje que ouvimos falar de coisas absurdas? O engano será tão forte que o Senhor Jesus afirmou que confundiria, se possível, até os escolhidos. Ultimamente, cada vez mais, surgem pessoas que trabalham incansavelmente para disseminar acusações, dúvidas e questionamentos com a finalidade de contaminarem os que estão na presença de Deus. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. É triste ver pessoas que foram iluminadas por Deus se deixarem levar pelo mundo e seu brilho enganoso. O engano dá uma falsa sensação de bem-estar. Eu me senti muito livre. Na hora que eu saí, que fui tirado de obreiro, para mim, ali naquele momento, foi como se um peso tivesse saído das minhas costas. Saí, quando comecei a viver a minha vida, depois de três anos eu descobri que eu sou soropositivo. E a médica, o médico falando comigo, e eu só lembrando de tudo que eu vi na alma de Deus. Foi esse filme que passou na minha cabeça. O objetivo do mal é ludibriar principalmente os que estão na luz. Afinal, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então trabalha como nunca antes para enganar o maior número de pessoas possíveis e levá-las junto consigo ao lago de fogo e enxofre. Mais do que qualquer outro sinal, devemos ficar atentos para que não sejamos levados pelo espírito do engano. Legenda Adriana Zanotto